Tchá 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 Tem que respeitar Timon Tem que respeitar o meu barulho A galera do Pelônia também que tá aqui hoje Jogarãozinha pra você que diz Geral Tu não vai ficar de pé na boca Tem você te pegar e te matar de ação Tu não vai ficar de pé na boca Tem você te pegar e te matar de ação Tu não vai ficar de pé na boca Tem você te pegar e te matar de ação Olha o meu parceiro na Santana Eu estou em Timon Do Zé Promo Jogarãozinha pra você 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 Ela vai jogar Tem você te pegar e te matar de ação Jogarãozinha pra você Jogarãozinha pra você Jogarãozinha pra você Jogarãozinha pra você Na minha cortagem Tem que ir todo mundo Jogarãozinha pra você Vai 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 Tu não vai ficar de pé Tu não vai ficar de pé na boca Tchau 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 Tchau